E aí pessoal, Vlad na área, e galera hoje eu tô mega empolgado porque finalmente, depois de muita espera, chegou aqui algo que eu tava querendo trazer muito aqui no canal galera Porque aqui dentro dessa bela caixinha, eu acho que a gente vai ter uma coisa muito legal que eu vou mostrar pra vocês Então vamos lá galera, vamos começar aqui abrindo a caixa É hora do unboxing Espero que seja isso, porque tudo me leva a crer que é hein Fazer um pouquinho mais de mistério pra vocês galera, mas é hein Finalmente galera, depois de tanto que vocês me pediram, eu tenho aqui o enorme prazer, a enorme satisfação de trazer A ração militar da Coreia Galera, acreditem ou não, esses pacotinhos que eu tenho aqui fazem parte do equipamento básico dos soldados coreanos quando eles estão no campo de batalha E olha só pessoal, eu tenho aqui esses dois E galera, como isso era algo que vocês pediram muito pra trazer aqui no canal, eu comprei mais um monte Mesmo que esteja repetido, porque a minha ideia galera, é sortear essa belezinha aqui pra vocês hein Então assistam o vídeo inteiro pra vocês conseguirem entender qual que é a regra que precisa pra participar do sorteio E galera, além desses pacotes, eu também tenho aqui, olha só Esses outros pacotinhos que também são da Coreia, que também são coreanos E galera, opa, tá de ponto de cabeça? Tá de ponto de cabeça, foi mal E esses pacotinhos aqui galera, são meio que uns salgadinhos que o pessoal come por lá E também acompanha a ração operacional do exército coreano Então vamos ver o que a gente tem aqui galera, vamos lá E eu pesquisei muito pra conseguir encontrar essas belezinhas Galera, a Coreia do Sul, ela não faz aqueles pacotes militares que vocês já estão acostumados a ver Porque ela manda esses pacotinhos, essas porções individuais Diretamente pros soldados que eles estão fazendo a operação militar Então, aqui a gente não vai ter um kit completo contendo fogareiro Comida enlatada Ou nada diferente assim Tudo que a gente tem são as refeições militares As refeições da ração operacional da Coreia do Sul Então, galera, vamos dar uma olhada aqui, pelo jeito eu tenho dois sabores E também tenho esses pacotinhos aqui que já vou mostrar pra vocês o que são Então vamos lá pessoal, o que eu vou fazer agora é abrir as embalagens pra gente ver o que veio dentro Mas antes disso pessoal, eu queria aproveitar pra pedir pra todo mundo que estiver assistindo esse vídeo Todo mundo mesmo, pra se inscrever aqui no canal galera, não custa nada É só clicar aqui no botãozinho vermelho e você vai estar inscrito Então se inscreve aí E galera, se vocês curtem esse tipo de vídeo aqui de ração militar De ração personal que eu trago aqui no canal Esse conteúdo que é super difícil de conseguir trazer Deixa aquele like galera É super difícil de conseguir arranjar esses pacotes Como eu já disse outras vezes De cada 10 pacotes de ração militar que eu trago Pelo menos 7 ou 8 são retidos na Receita Federal E eu não consigo fazer o vídeo Então pessoal, é super importante que vocês deixem o like Capricha o like lindão E vamos ver o que tem aqui dentro desses pacotinhos Vamos começar aqui pelo vermelhinho galera Olha só, vamos abrir Ah pessoal, olha aqui Olha isso aqui A gente tem aqui alguma forma De... acho que isso é um arroz com Legumes e talvez aqui uns pedacinhos de carne E eu acho que isso aqui é o tempero hein Eu vou dar uma lidinha aqui nas instruções Pra ver o que é de verdade Bom, mas antes Deixa eu abrir aqui o prateadinho Pra ver se tem alguma diferença É super parecido galera Olha só Eu acho que a diferença na verdade Tá no tempero Não é nem a diferença tipo assim visual Eu acho que é a mesma coisa Só que só muda o tempero E pelo que eu consegui ler nas instruções aqui Me parece que tudo que eu tenho que fazer É ferver a água E colocar na marcação Na linha que tem aqui dentro Olha só Olha só galera Tem uma linha aqui E aí o que eu tenho que fazer É ferver a água Despejar até chegar nessa linha Lógico Eu vou tirar o tempero aqui E aí depois Eu acrescento o tempero E galera O tempero aqui é líquido Será que é meio Nojento Não sei hein Vamos descobrir E o próximo passo É colocar aqui a nossa água Pra ferver Vamos apoiar aqui Eu acabei destruindo A minha panelinha certa Pra fazer isso E só pra lembrar galera Como eu disse Esse kit aqui É uma ração individual E como vocês podem ver galera Aqui não vem mais nada É só a refeição mesmo Eu já expliquei Que a Coreia do Sul Ela não faz Aquela ração militar gigante Aquele pacotão Que vem um monte de coisa dentro É só a refeição aqui mesmo Então vamos lá galera Vamos ligar o fogadeiro aqui E vamos deixar a água fervendo E pessoal Enquanto a água vai fervendo Vamos aproveitar Pra ver o que tem dentro Aqui desses pacotinhos Tá escrito aqui ó Hardtack E me falaram galera Que além disso aqui Acompanhar A ração operacional Do soldado coreano Isso daqui também É muito comido E muito apreciado Pela população da Coreia Do Sul de maneira geral Vamos ver o que é Tem uma balinha aqui O que que é isso aqui Não sei E aqui nós temos Olha só pessoal Parece sei lá Alguns biscoitinhos Umas bolachinhas Vamos experimentar isso aqui Vamos ver se é bom É bem gostoso Só meio seco Assim sabe Tá fazendo barulho Tá difícil Depois que eu cortei Minha panelinha no meio Agora só tem essa daqui Que não encaixa muito bem Depois eu vou ter que arrumar isso É gostoso hein galera É meio que uma bolachinha Um biscoitinho aqui Não é nem doce nem salgado Parece uma bolacha de maisena Vou desligar aqui Depois eu ligo Pelo barulho que tá fazendo aqui galera E o que que será que é isso aqui gente Vamos abrir Vamos descobrir Isso aqui é uma balinha Nem sei se pode comer isso aqui Será que isso aqui pode ser Alguma coisa pra Manter a umidade Hum Gostoso isso aqui cara É meio que um salgadinho Uma balinha Só que é de mastigar Cara eu não sei explicar Não tem nada Igual isso aqui no Brasil Olha só Na hora que eu abri Eu achei muito que era Tipo sei lá Aqueles pacotinhos Que vem dentro da embalagem Pra conter umidade Mas não pessoal Eu vi aqui ó Olha só Tá escrito 20 calorias E aqui atrás Tem uma tabelinha nutricional Ou seja Isso daqui realmente é comida Quer dizer Eu acho que é Não sei ler coreano Hum É gostoso Mas sendo sincero Não combina em nada Com as bolachinhas aqui Com os biscoitinhos Hum Combina sim galera Ficou muito bom Que bizarro Que bizarro cara Hum Hum Gostei hein Mas agora eu vou ter que abrir outro Abro ou sorteio pra vocês Vou sortear pra vocês Ai Mas não se esqueçam Assistam o vídeo inteiro Pra entender as regras Beleza Vamos fazer o seguinte Vou deixar a água fervendo aqui E quando ela já estiver fervida Vou voltar Tá Então já volto E voltamos Galera A água já ferveu aqui Vamos preparar Nossa refeição sul coreana Aqui Vamos ver se vai ficar boa Vamos desligar o fogo Vou pegar a água E vamos despejar aqui Até a linha Ah Antes Eu tenho que tirar aqui O tempero né E vamos despejar a água Fervendo aqui Até a linha Galera Eu acho que aqui já tá bom O que eu vou fazer É fechar E agora Pelo que eu consegui entender Tem que esperar 10 minutinhos Antes de servir Vamos fazer a mesma coisa Aqui na nossa cinzinha Beleza Fechando aqui Lacrando E vamos dar Os nossos 10 minutinhos E a gente já volta Pra ver como ficou Beleza Prontinho galera Já se passaram os 10 minutos aqui E eu acho que agora sim A nossa refeição aqui A nossa ração personal Do exército da Coreia do Sul Tá prontinha pra ser consumida Vamos lá galera Vamos abrir aqui Primeiro a vermelhinha Vamos ver se ficou Com uma cara boa Ah aliás Eu posso abrir Vou abrir aqui assim Que é mais fácil Qualquer coisa eu posso guardar depois Olha aqui pessoal Como que tá Tá com uma cara boa E o próximo passo aqui gente É adicionar o nosso tempero E misturar bem aqui Vamos lá Esse tempero aqui Parece ser meio líquido Eu realmente vou ter que Colocar isso aqui dentro Tava com uma cara tão boa Olha que gosmento Eu provei aqui um pouquinho Nossa super pimentado Nossa é muita pimenta Tô pegando fogo Ah porque eu fiz isso cara Eu preciso limpar meu dedo Socorro Bem melhor E pessoal Eu vou contar um pouco aqui Uma história minha Galera Eu morei fora do país Um bom tempo E durante esse tempo Eu convivi com gente De todos os lugares do mundo E por um tempo Um certo período de tempo Eu convivi Eu dividi apartamento Com um cara que era da Coreia do Sul E uma vez Ele resolveu que ele queria fazer Uma refeição pra mim Queria fazer um jantar Cara Ele fez Um polvo Acho que era um polvo Com aqueles tentáculos Meio cru Com um molho de pimenta Que sendo sincero pra vocês Foi a pior coisa Que eu já comi na minha vida O nosso apartamento Ficou fedendo Aquele prato Durante sei lá Umas duas ou três semanas Eu não conseguia nem respirar direito Ali dentro Mas enfim Não sei nem porque Eu tô gostando disso É só porque era fedida Comida e bem picante Vamos fazer o seguinte Vamos misturar aqui E vamos provar Olha pessoal Eu não sei qual que é Desse tempero aqui Mas a cara do prato aqui Não tá ruim não É arroz Com vegetais E uma carninha aqui Eu só espero que não esteja Tão picante Por tal cheiro Vamos experimentar Hum Nossa É pimenta pura galera E olha Sendo sincero pra vocês Eu gosto de pimenta Isso aqui é muito forte Gente Mas a comida em si Pelo menos tem algum sabor O arroz aqui Tá meio crocantinho Não sei se é o arroz Ou alguma outra coisa Que tá aqui no meio Que tá dando uma crocância Vamos experimentar Mais uma colherada aqui Hum Agora eu acho que minha boca Já tá anestesiada Tá mais tranquilo de comer Galera Sendo sincero É gostoso viu Não é ruim não Eu acho que pra uma MRE E eu sempre falo hein galera MRE Que é a sigla pra Meal Ready To Eat Ou refeição pronta pra comer É como esses pacotinhos aqui São chamados mundo afora hein Pra um pacote desses aqui A refeição Tá bem saborosa Cara Tá começando a pegar pimenta aqui Galera Sendo sincero É muito Muito apimentado Vocês não tem noção Hum Beleza Chega dessa vermelhinha Vamos experimentar A nossa cinzinha agora O molho O tempero aqui na verdade É a que faz a diferença Nos dois sabores Vamos ver Vamos ver aqui A prateadinha Olha só gente É a mesma cara É o arroz aqui E vamos colocar o tempero Espero que não seja Tão apimentado Quanto o outro Ah galera Diferentemente do outro Que era meio que líquido Meio pastoso Olha só Esse aqui É meio que um pozinho Olha Parece um tempero de miojo Vou pegar a colherzinha aqui Vamos misturar bem E vamos experimentar Esse aqui não está Com uma cara tão boa Quanto o outro Porque ele parece Meio que sei lá Parece que está Meio que estragado Não sei explicar Mas o cheiro está melhor Não está tão picante Vamos experimentar Pessoal Eu não sei explicar É um sabor muito diferente De tudo que eu experimentei Não é ruim Mas também não é gostoso É bem diferente Olha Esse aqui O vermelhinho Ele era super picante Ele é super picante Mas O sabor dele É algo que eu já tinha Uma referência Isso aqui Não, hein Isso aqui é algo único Não sei o que é, galera Não sei distinguir Eu vou fazer o seguinte Eu vou comer uma última colherada aqui E aí sim Eu vou estar pronto Para passar meu veredito aqui Sobre a ração operacional Do exército da Coreia do Sul Então vamos lá Cara É meio que uma explosão de sabores Puxa um pouco Para um lado mais agridoce Para um lado mais Sei lá Bem temperado Assim de sal Não sei explicar E se esse aqui É o seu primeiro vídeo Assistindo essa série aqui Onde eu tentei experimentar A ração operacional De todos os exércitos do mundo Ou como eu sempre falo Pelo menos de todos os exércitos do mundo Que eu consegui encontrar A ração para vender Saibam Que no final do vídeo Eu sempre faço um veredito aqui Sempre passo a minha opinião Sobre o que eu acabei de provar E galera Na minha opinião A ração do exército da Coreia do Sul Deve muito No quesito de equipamentos Aos dos outros exércitos Que eu provei aqui Quase todos Pelo menos tinham bastante equipamentos Bastante coisa diferente Para poder mostrar para vocês aqui no vídeo Esse aqui da Coreia do Sul não Era simplesmente Esses dois pratos Essas duas refeições E eu trouxe de brinde aqui Algo que eu sei que também Acompanha o soldado sul-coreano Essas bolachinhas Esses biscoitinhos E vamos lá pessoal Falando agora um pouquinho Sobre o sabor da comida Que eu acabei de provar Olha Esses biscoitinhos Essas bolachinhas aqui Lembram muito a nossa bolacha De maisena Nossos biscoitos de maisena São super parecidos Até mesmo na textura Quanto no sabor Já Esses dois pratos aqui galera Sendo sincero para vocês Só sendo coreano Para realmente conseguir apreciar Porque esse aqui É super picante É um tipo de tempero Que os sul-coreanos gostam muito A comida sul-coreana É super apimentada Super temperada E esse daqui galera É um sabor Que eu não sei explicar muito bem Eu não entendi muito bem Qual que é a pegada dele Como eu disse Foi meio que uma explosão De sabores De temperos diferentes Dentro da minha boca Que eu não consegui distinguir muito bem Como eu disse também Não é tão gostoso Mas também não é tão ruim Então O meu veredito galera É que embora Essa comida aqui Seja de fato Bem comestível Uma comida que não é tão pesada Assim que eu digo Para o nosso organismo Porque não é até Aquela carne enlatada Cheia de gordura Eu não achei tão saborosa assim Mas Por ser super prático Super fácil de fazer Tem os seus méritos Enfim galera Como eu disse no começo do vídeo O que eu vou fazer aqui Se você estiver falando Ah o Vlad é muito fresquinho O Vlad é Nutella Ele não aguenta comer Nem uma pimentinha Participa do sorteio galera Que você tem a chance De ganhar Essas rações aqui E aí sim Você vai poder tirar Suas próprias conclusões Sobre se eu sou fresquinho Com pimenta ou não Pessoal Falando sério Isso daqui é muito Muito apimentado Então vamos lá Vou explicar para vocês Rapidinho aqui As regras do sorteio Vai funcionar assim Eu vou postar Uma foto De todos esses pacotinhos Aqui lá no meu Instagram O link do meu Instagram Vai estar aqui embaixo Na descrição do vídeo Também fixado No primeiro comentário E tudo que você tem que fazer É primeiro Dar like nesse vídeo aqui Então já capricha no like Deixa aquele like Que ajuda bastante o vídeo E segundo Ir lá no meu Instagram Tá aqui como eu disse Aqui na descrição Vai ter a foto Vocês vão encontrar lá A foto Dessas rações aqui Então tudo que você tem que fazer É me seguir no Instagram Dar like na foto E deixar um comentário Na foto das rações Tá É importante É fundamental Que vocês deixem o comentário Caso contrário Vocês não vão estar Participando do sorteio Então deixa o comentário Na foto Participe do sorteio E cara É uma coisa que vocês Sempre me pediram para fazer Vlad Onde que você consegue Comprar as rações militares É super difícil Conseguir comprar Galera Então o que eu vou fazer Aqui para vocês É sortear Alguns pacotinhos Que eu tenho aqui sobrando Para vocês terem a prazer Para vocês terem a oportunidade De experimentar Uma ração operacional E essa daqui É muito legal Galera É a ração operacional Da Coreia do Sul Enfim Eu espero que vocês tenham Curtido o vídeo de hoje E eu sei que eu já falei No começo do vídeo Mas se por acaso Você estivesse assistindo esse vídeo E não for inscrito no canal Por favor se inscreva E galera Bora deixar aquele like O like de vocês Ajuda muito o vídeo Então capricha no like lindão Beleza Valeu Falou E até a próxima Tchau Tchau